O balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não abra o coração dessa mulher Ô Zé, se quiser Só não abra o coração dessa mulher Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Toma cuidado com o balanço da canoa Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não abra o coração dessa mulher Ô Zé, faça tudo o que quiser Só não abra o coração dessa mulher Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Ô Zé, quando eu vou dar o balanço da canoa Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Fazer, faça tudo o que quiser, só dá vontade de coração dessa mulher Sora tá tá lá, o amor vai chorar Pois amor vai chorar O amor vai chorar Pois amor vai chorar O bicho que eu venho a cantar As bênçãos e a estraga azul Se o amor é tentador é de jurema O choque que eu te corte É o bicho meu O bicho que eu venho a cantar As bênçãos e a estraga azul Se o amor é tentador é de jurema O choque que eu te corte É o bicho que eu venho a cantar 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 Põe o céu em estrago azul, sabor é teu, mulher de jurema, Põe o céu em reino, de noite azul, Põe o céu em reino, eu não quero. Põe o céu em estrago azul, sabor é teu, mulher de jurema, Põe o céu em reino, de noite azul. amando wagom salve os caras de patata salve os caras de barata wagom mais um trabalho veja de ferro rodada ua se não passar É o amor, deixa todos no paz, E em pé de amor, a praça, O vive de Deus. O Malão, orgulhosa, O Malão, orgulhosa, São os campos de batalha, Santa, cheia do mar. O Malão, orgulhosa, O Malão, orgulhosa, O Malão, orgulhosa, Amarei Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Se o dia me faltar, a fé é o meu Senhor, que roda essa liberação em mim. Amém. 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 Amém.